Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje iremos dar continuidade ao curso Cultura e Desenvolvimento. O curso, conforme já foi dito anteriormente, é uma atividade complementar ao lançamento da revista Observatório nº 27, a revista que trata dos temas que dão justamente nome ao nosso curso. Para conduzir o curso conosco, teremos a presença do professor Alfonso Martinello, que é diretor honorário da Cátedra Unesco em Políticas Culturais e coordenador do curso de especialização em gestão em políticas culturais do Observatório Itaú Cultural. Além da presença do professor Alfonso, teremos também como convidadas Paula Moreno e Adriana Barbosa. Se vocês me permitem, eu vou só pegar minha colinha aqui para ler a biografia das nossas convidadas. A Adriana Barbosa é criadora da plataforma Feira Preta, que é a maior feira negra da América Latina, já com 18 anos de atividade. A Adriana começou a atuar profissionalmente em 1995 na área de comunicação, trabalhando em emissoras de rádio, produtoras de TV e gravadoras. Em 2017, a Adriana Barbosa recebeu o prêmio Most Influential People of African Descent, da MyPed, que premiou negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo. E, em 2019, recebeu o prêmio Troféu Grão do Empreendedorismo Social da Folha de São Paulo. Paula Moreno, nossa convidada colombiana, fala diretamente de Bogotá, foi a mais jovem ministra da Cultura na Colômbia, a primeira mulher afrocolombiana a ocupar um cargo de ministério, e é a fundadora da corporação Manos Visíveis. Bom, acredito que por hora seja isso. Professor Alfonso, passo a palavra para você e depois seguimos com as perguntas. Boa tarde. Nesta terceira sessão do curso, nós estamos avançando na apresentação de diferentes visões em relação entre a cultura e desenvolvimento. As duas mulheres congadoras de hoje acreditam que a cultura traz valores agregados ao desenvolvimento, o que é muito importante, e principalmente relacionam a cultura e o desenvolvimento com outras problemáticas sociais. Nesse sentido, elas têm experiências muito variadas, mas que se caracterizam por uma sensibilidade em contextos desfavoráveis ou injustos, ou contextos que deixaram no esquecimento e desprezo as suas culturas. No entanto, a cultura, para nós, traz desenvolvimento de dignidade, cultura, esse senso de pertença e a aquisição de autonomia para decidir os destinos de próprio desenvolvimento. Portanto, nós vamos ouvir as suas intervenções gravadas em vídeo e, como nas outras sessões, logo a seguir, nós vamos ter perguntas pelo chat e aí nós vamos passar as perguntas que nós pudermos às oradoras. Muito obrigada por estarem aqui e vamos começar. Boa tarde. Eu sou Paula Moreno, presidente da Corporação Mãos Humanos Visíveis, escritora nas horas livres e também trabalho em cooperação com órgãos internacionais. Eu agradeço muito esse convite do Itaú Cultural, do professor Alfonso, para compartilhar com vocês, gestores culturais de tantos países e outros lugares, reflexões num momento tão crítico poder conhecernos mais, trocar opiniões e encontrar novos lugares de sentido neste momento. Para a minha intervenção, eu vou fazê-la em dois ou três segmentos. Em primeiro lugar, gostaria de conversar com vocês sobre manos visíveis, que é a organização que eu dirijo, e toda a aposta na liderança para a inclusão efetiva na Colômbia. eu também gostaria de entrar com questões de lideranças culturais e os desafios neste momento. Falando de manos visíveis, ela surge, o nome surge da antídese da teoria de Adams e Smith sobre a teoria de mãos visíveis, e o que nós dizemos é que os cidadãos são os líderes que o país precisa, não se pode deixar as forças aleatórias ou na mão de dinâmicas e garantir que isso aconteça. Então, manos visíveis, garante a inclusão efetiva que precisa da redução da desigualdade e ações precisas para que os que estão fora entrem, para conseguir de forma efetiva que todos nós tenhamos oportunidades iguais ou, se não forem iguais, pelo menos similares. Bom, então, aqui nós temos a antídese dessa visão com a lógica absolutamente econômica de manos visíveis. Daí sai o conceito, basicamente, que nós temos quatro pilares que definem isso. O primeiro, reconhecendo, fortalecendo e conectando. Reconhecendo, ou seja, mapeando, são lideranças que nas comunidades estão fazendo um trabalho silencioso, reclusos e que precisam ter uma maior visibilidade e ampliar também o seu exercício de liderança para poder irradiá-lo à sociedade. Então, nós mapeamos lideranças individuais, iniciativas que são críticas para a construção da paz, particularmente na Colômbia. São críticas porque nós trabalhamos também com 11 países da diáspora. São críticas porque constituem um referencial de transformação potencial real neste momento. Então, a primeira coisa que nós fazemos é mapear onde nós estamos em sociedades onde definitivamente tudo que é negativo está mapeado, nós podemos saber quais são os grupos, os grupos marginais onde eles estão, as gangues, etc. E essa é a primeira questão a mapear, depois fortalecer porque nós precisamos nutrir essas lideranças e iniciativas, tanto das bases como das elites para conseguir gerar essa integração social e essas transformações. Então, como fortalecemos, quais são as capacidades que os líderes precisam nas periferias desses países e também quais são as necessidades das elites desse país para abrir espaço para a diversidade e olhar não só para eles, mas sim também para nós. E conectar implica na interação natural que gera um vínculo reconhecendo que nesse país nós precisamos de todos. Nós precisamos de todos que a periferia também se torne o centro e também devemos estar conectados para criar alianças. Aí vem esses três verbos que são a ação de manos visíveis. O segundo pilar trabalha com lideranças onde buscamos pessoas que tenham processo, história, influência. Cada vez que nós recrutamos um líder para esse propósito, selecionamos e esse é um dos conceitos que nós vamos desenvolver. Então, procuramos que as pessoas nos escrevam o potencial, a força da sua liderança, graus individuais e coletivos. Além disso, por trás disso, vem o fortalecimento dessas lideranças, nós mapeamos, fortalecemos, conectamos, e aí vem outro elemento crítico, que é quais são as lideranças que o país precisa, quais são as lideranças que certas regiões do país precisam e que o país precisa, quais são, quais são os líderes com conhecimento de território, com experiência de transformação, quais são esses líderes, como nós precisamos que sejam as elites, como nós precisamos montar esse modelo desde a base. e, em terceiro lugar, vem todo esse tema e conceito de inclusão efetiva, basicamente, essa redução da desigualdade que é basicamente definir quais são as exclusões e de que tipo. Exclusões, há exclusões conceituais, há culturais, exclusões políticas e ser capazes para nós mapear essas exclusões, ou seja, como muda a dinâmica dessas exclusões. Quem está fora e tem que fazer parte do sistema e começar a alterar os sistemas para gerar mais igualdade e equidade e, nesse contexto, é fundamental. E o foco de humanos visíveis é prioritário a visão a partir do território do regional. Em termos econômicos e também há uma desigualdade no exercício do poder. Então, digamos, como nós ajudamos a gerar uma transformação, uma mudança que nos ajude a mostrar qual é a realidade daqueles que estão de fora para que eles entrem e nós eliminamos a exclusão em diferentes níveis e estágios. E também gostaria de compartilhar com vocês o conceito de poder, porque nós reconhecemos, fortalecemos e conectamos lideranças para mudar relações de poder. Certo? Porque nos interessa que haja uma transformação, algo que não existia, exista. E as pessoas participando tradicionalmente ou que não participavam por tantas coisas, cor de pele, local, que participem de tantos como os básicos ou os da base como os das grandes elites. E aí se gera essa mudança mágica e temos que mudar as relações e também que esse poder se define como o que se chama agora de agenciamento, ou seja, perceber perceber os recursos da comunidade, como canalizá-los, porque essa é a resposta também do poder. E o poder é para transformar, para empurrar, para igualar muitos elementos, para que aquilo que é natural em outros contextos se torne cultural e normal em todos os contextos. então para nós essa mudança em relação ao poder tem níveis diferentes e diferentes escalas e nós estamos procurando também que os líderes saibam que vem a seguinte etapa da análise do modelo de manos visíveis para que os líderes possam ver as suas rotas e as suas redes de liderança. qual é a rota de liderança? Pensamos na forma de poder e há muitas formas de poder, mas além disso em diferentes momentos nós podemos agir em diferentes espaços, às vezes na institucionalidade, às vezes nas nossas funções, às vezes criando coisas que não existem em lugares inesperados, então os líderes também possam definir qual é essa rota que é parte do que nós nutrimos, mas nutrimos para que nenhum líder fique de fora, para que comecem a pensar quais são os diferentes espaços de ação, de influência e como pode canalizar o seu poder de diferentes formas, não somente para mudar esses estereótipos, por exemplo, no caso da Colômbia, as pessoas afrodescendentes, indígenas, elas servem para votar, mas não para governar. E quando nós pensamos, sempre pensamos em um lugar determinado da sociedade, nesses lugares, certas pessoas, mas não outras, é como nós naturalizamos essa integração, essa igualdade nas oportunidades. Nós temos que considerar o outro, isso é essencial para essa visão de país e desenvolvimento social, então vem toda uma questão de mudança de relações de poder para nós. E aí a visão das rotas e redes de liderança, como nós ajudamos o líder a ver uma rota e definir a partir de quais espaços e campo de jogo eu posso ou preciso desenvolver um papel para deixar um legado. E ao mesmo tempo vem outros conceitos que são os espaços e aí a nível individual, pensar as lideranças em diferentes locais e os ecossistemas de transformação. Quais são as instituições que eu preciso para gerar essa mudança? Qual é esse ecossistema que vai me ajudar a gerar uma presença, a prevenir a violência e gerar uma nova consciência política, gerar um novo contexto econômico? Quais são esses assuntos e que eu preciso que existam tanto no território quanto nos centros de poder para gerar as transformações? Então, de forma muito geral, isso é manos visíveis. Então, é fundamental porque nós não trabalhamos somente nesses espaços, mas sim reconhecer a troca de partes, o intercâmbio de sociedades ou partes da sociedade que antes não dialogavam e que não tinham essa visão conjunta. Isso é parte das questões que estamos tratando. Então, manos visíveis reúne mais de três movidas, quatrocentas instituições, e aí você tem ele trata desde o ministro ou o prefeito como o líder do movimento de Cartagena, como também o vigilante ou vigia de um restaurante, porque nessas perspectivas, em todas elas, estamos gerando essa visão de poder e levar essas visões também para as comunidades excluídas do país, porque achamos que as soluções não vêm de fora, mas sim entrem para as comunidades. E no final, esse papel é exercido a partir das bases, mas também é uma visão econômica e política. Então, essa é uma visão também política e econômica. Então, aqui vou compartilhar algumas imagens desses momentos de trabalho de manos visíveis, depois eu vou falar de desigualdades culturais e também o que é uma gestão cultural sustentável. Então, aproximar a conversa após olhar e contar um pouco a vocês o que é manos visíveis, vocês vão poder ver uma apresentação com vídeos para que todas essas palavras e conceitos que eu mencionei, como ecossistema, transformação, liderança, empoderamento, tenham uma perspectiva muito mais clara para vocês. Afinal, somos mais de 3 mil líderes, mais de 400 organizações e a ideia é que vocês possam ter uma ideia mais clara dessas trajetórias de liderança que eu mencionei. Agora, teremos uma conversação sobre liderança cultural, principalmente nessa conjuntura. Qual é a liderança cultural que se precisa? Como formar líderes culturais e, além disso, como conseguir que essa liderança seja eficaz? Porque isso, afinal, é parte da aposta. E aí, alguns dos pontos de reflexão coincidem com uma questão que eu acho que nesse momento, principalmente na conjuntura que nós vivemos, precisamos otimistas e impacientes. pessoas que sejam uma estratégia porque elas se traduzem em estratégia. Nós devemos também ser ativistas pragmáticos e pessoas que nos ajudem a construir avenidas que permitam que essa esperança, que isso que chamamos reunião seja uma esperança certa. da experiência de malos visíveis nós temos analisado como, em este tema de liderazgo, várias coisas. Uno, essa pergunta crítica, qual é o liderazgo que o país precisa? Qual é o liderazgo que o sector cultural precisa? Qual é o liderazgo cultural que queremos ver? Qual é o prototipo de esse liderazgo? Qual são os espaços de esse liderazgo? Qual é o nível de influência de esse liderazgo? E sabemos que isso é uma massa crítica que precisamos para poder levar a cabo transformações sistêmicas e transformações efetivas. Por outro lado, como ajudamos a que esse liderazgo nos ajude ou como pensamos esse liderazgo para que nos ajude a cambiar relaciones de poder? É a dizer, como esses liderazgos começam a exercer desde espacios cambios de paradigmas, cambios de acesso também, é a dizer, como abrem espacios e como nos permitem ganhar recursos de poder, e onde necessitamos que estar, onde estar esses recursos de poder, por que necessitamos estar aí? E por que nós precisamos estar aí? Na questão da liderança cultural, porque às vezes as oportunidades são somente uma linha, somente numa linha, e muitas vezes é a criação. E por isso os líderes culturais precisamos, nesse contexto, nesse momento, procurar os recursos, as medidas de emergência para o setor cultural, quais são os líderes culturais que nós precisamos, na realidade, que nós precisamos para a proteção da infância, no Ministério da Educação para falar de um segmento, qual a liderança que perpetue essa conversa sobre dicotomia, qual a liderança que precisamos que genere um tecido empresarial e que seja gerador de esperanças, promotor de uma esperança certa e uma série de oportunidades. E onde precisamos estar, qual é o poder que nós precisamos de liderança? Isso é parte dessa questão, porque, inclusive, a sua criação para influenciar e dar as linhas da música, por exemplo, para fazer essas transformações políticas, para empoderar, etc, etc. E, finalmente, eu gostaria de abordar também essa primeira aproximação com a liderança cultural que nós precisamos hoje. Precisamos pensar quais são as elites que vão nos ajudar a gerar as oportunidades e essas transformações culturais. e, quando nós fizemos uma definição de elite, de manos visíveis, que nós aplicamos muito na elite que queremos transformar em uma região em Colômbia, que foi classificada na Colômbia, escolhemos e dissemos que a elite é um grupo de pessoas que pode influenciar em grandes grupos da população. Essa é a liderança que nós precisamos que ajude a pensar e a agir para gerar grandes transformações e também para ir não somente formando lideranças desde as periferias do país, mas também mudando lideranças desde as elites do país. Há uma frase que me encanta que ela tinha aqui à mão de Javier Pérez de Cuellar em 1997 em Nuestra Diversidade Creadora que acho que nos vai ajudar a seguir essa conversa. Eu acho que isso vai ajudar vocês a seguirem nessa conversa. Esse é um sentido ativo construído no termo cultura. Cultura significa cultivar. Hoje, mais do que nunca, é preciso cultivar a criatividade humana num contexto de rápida educação. Os indivíduos e pessoas não podem se adaptar a um novo e transformar suas realidades, mas somente pela iniciativa e criatividade ou atividade criadora. E parte das lideranças culturais que nós precisamos nesse momento são lideranças que nos ajudem a propor por essas palavras, as letras, as experiências que nós precisamos nesse momento. Então, nesses momentos de confinamento, elas diminuíram graças às atividades culturais, mantivemos, inclusive, a sanidade cultural e mental graças a essas atividades. Mas como é que é isso? Como queremos realizar nesse momento? Quais são os sentidos que queremos dar nesse momento? Quais são as transformações que queremos dar nesse momento? Mas não somente da perspectiva da reinvenção digital ou da reinvenção que todos nós temos que fazer, mas sim dos sentidos profundos das nossas sociedades que, neste momento, têm todas as suas desigualdades de frente ali na cara. Hoje, nós temos todas as desigualdades estruturais escancaradas na cara. A pandemia, a violência da exclusão com toda a violência da injustiça, que há uma parte digital, alguns têm saúde, outros não, além disso, os mortos pertencem a certas comunidades e, além do mais, fica em casa, mas a casa não significa a mesma coisa para todos. Então, esse é o espaço seguro de proteção que nós queremos para a grande maioria da população e é muito importante pensarmos nisso. qual é a infraestrutura cultural e qual é a liderança cultural que nós precisamos. Qual é a liderança cultural que, além disso, se escute também, porque nós temos que pensar nesses momentos críticos e eles são parte da decisão da liderança. para antecipar, também dar orientações para definir também o norte. E qual é, então, essa perspectiva? eu acho que esses elementos que são chave para poder fazer essas propostas hoje, propor mudanças sistêmicas e as transformações que nós precisamos e como a cultura também tem as suas desigualdades e como elas são evidentes neste momento. E um gestor cultural ou um artista ou numa cidade que está vivendo em os márgenes ou em São Paulo que vive um gestor cultural. Não é a mesma realidade cultural. A realidade não é igual e como é que nós vamos ajudar a reduzir essas desigualdades e também a gerar espaços para todos e como analisamos essas oportunidades como uma oportunidade de gerar outras arquiteturas que também possam reconhecer essas desigualdades e que permitam reduzir essas brechas. acho que isso está muito claro. E eu estou falando disso em termos de liderança, inspiração e perspectiva, mas ao mesmo tempo é uma liderança para desenvolvimento e do ponto de vista que nós vimos a liderança em manos visíveis para falar de desenvolvimento não é somente o que você faz para os outros, mas também o que você permite que os outros possam fazer. e é aí onde nós podemos gerar outros líderes e é onde a liderança também está pensando no seu legado e também está pensando em como também podem existir outras lideranças porque nós somos uma equipe e é nessa equipe de futebol que nós precisamos desenvolver as capacidades e também as habilidades e canalizar também os mundos fortes de cada um dos jogadores que estão nesse jogo, porque de todas as formas isso é um jogo. então eu acho que esse é o momento para novas lideranças analisar o seu sistema de liderança dentro de uma pandemia e por exemplo nós vemos muitos dos líderes que revolucionaram em períodos de pandemia e nós precisamos e qual é a formação que esses outros líderes estão que nós estamos incubando precisam. como formamos o seu caráter e sua psicologia na sua ética na sua vida claro, porque nós temos que considerar a formação técnica qual é a formação estratégica e qual é a formação estratégica e quais são as habilidades para que essa formação se traduzca em conhecimento e em conhecimento e para educar esses líderes que nos ajudam a montar a sociedade para que possam liderar as pessoas e a sociedade que nós precisamos então nós temos que ter uma formação de qualidade porque de acordo com os rankings nós temos que ter uma educação pertinente e que possa tornar esses líderes ativos e que possa atuar nas comunidades então a grande chamada para isso bom, o tempo é muito curto o assunto é muito longo mas isso aqui é mais uma provocação para a conversa que nós vamos ter depois eu também vou mandar documentos e vídeos e reflexões sobre o que nós tratamos aqui mas precisamos ver qual é o espaço para essa liderança temos que verificar quais são as lideranças culturais que nossos países e sociedades precisam principalmente para reduzir as desigualdades culturais porque nós temos também as desigualdades culturais não somente as econômicas sociais e etc e nós temos que também trabalhar sobre a resistência e trabalhar na sobrevivência para viver e nós merecemos não somente sobreviver mas também viver e em grande medida nós temos que também trabalhar na integridade da liderança para pensar como transcender levando em consideração não somente os grandes problemas mas também as grandes oportunidades então com isso eu gostaria de deixar essa primeira conversa com vocês eu gosto muito de falar ao vivo e eu vou também mandar alguns documentos para poder documentar essas reflexões trabalhando com territórios com violência de vulnerabilidade na Colômbia que deve coincidir com as geografias da periferia que existem em outros países muito obrigada a Itaú Cultural muito obrigada ao professor Alfonso Martinello pelo convite e um grande abraço a vocês quando eu tinha 18 anos eu não tive isso ter uma vestimenta uma maquiagem coisas para o cabelo isso não era eu não conseguia me ver antes e quando você tem uma geração de 18 anos que isso está posto está pronto ela já chega com esse universo de potência para ela entendeu então as reivindicações são outras entendeu está num outro lugar não digo que está está tranquilo está favorável não é isso mas está muito mais favorável sempre que hoje as resistências estão num outro lugar sabe o importante de ter essa geração feira preta é que ao frequentar a feira preta começa a se deparar com uma realidade que quando eu tinha 18 anos quando eu tinha 18 anos eu não tive isso muitas pessoas hoje me falam que eu não tenho dimensão do que a feira preta é em muitos momentos eu já pensei em desistir muitos assim muitos em 2016 quando a gente quebrou que eu fiquei endividada que eu tive que mudar de casa que eu tirei minha filha da escola que você está no fundo do pouso eu falava não vou não dá mais para mim mas aí eu vinha vinha os depoimentos vinha as histórias vinha as ligações vinha as pessoas falando cara às vezes eu encontro pessoas na rua que falam meu você não tem noção o que é a feira o que aconteceu os processos de transformações que foram acontecendo então me acalmo o coração o principal objetivo da feira preta é dar visibilidade para a população negra na sua potência criativa inventiva é fomentar o tema de empreendedorismo negro no Brasil estimular para que mais pessoas empreendam é tratar da questão da cultura negra numa perspectiva de valorização e que essa valorização reforce essa identidade negra no Brasil é contar outras histórias histórias positivas uma narrativa de uma trajetória e legado da população negra nas últimas 13 décadas nessa perspectiva de realizações então a feira tem muitos objetivos e o objetivo basicamente relacionado a essa nova narrativa em relação à construção da população negra no Brasil eu entendi que a feira trazer essas transformações primeiro pela minha transformação pessoal pela transformação da minha família no sentido de da minha avó da minha mãe do processo de transição capilar delas das minhas irmãs do meu pai do meu avô que hoje não é mais vivo mas que ele pegava os panfletos ia pro metrô ia distribuir falava com orgulho vai na feira preta pelo depoimento das pessoas e eu vi o quanto era importante porque exatamente isso não era questão só da perspectiva de fazer o dinheiro de quanto a pessoa vendia na feira preta aquilo que a gente propunha de colocar as pessoas tudo no mesmo lugar mas nesse reconhecendo nesse lugar de realeza de beleza foi que eu vi que era uma onda de ressonância que acontece tipo assim você joga uma pedrinha num lago que vai fazendo aquelas ondinhas de que ia se expandindo então do ponto de vista das relações comerciais das parcerias eu quero destacar primeiro a participação dos empreendedores que se não fosse por eles a gente também não ia conseguir terminar de pagar as contas os empreendedores eles investem então são um dos principais parceiros da feira preta investem na área deles toda a infraestrutura deles o segundo são as empresas a gente tem esse ano acho que foi muito interessante a relação que a gente fez estipulou com as empresas de não delas não só serem de colocarem o dinheiro e pensar na visibilidade da marca mas sobretudo de construir uma história também as vezes eu me sinto um pouco com medo até assim tipo o que que traz essa responsabilidade entendeu eu não faria isso se não tivesse muita gente fazendo junto entendeu então não eu não gostaria que as pessoas acreditassem só em mim nisso por exemplo esse ano a gente teve no processo de pré-produção a gente na verdade a gente conseguiu fazer a feira em dois meses só porque a gente só conseguiu a feira o local pra fazer a feira preta há só dois meses atrás e se não fosse uma equipe de pelo menos mais de 20 pessoas ali empenhada em falar cara a gente vai conseguir fazer em 20 em dois meses eu não teria conseguido durante muito tempo eu fiquei pensando e o reconhecimento desse trabalho eu acho que um dos grandes gargalos que do ponto de vista dos avanços da população negra que a gente tem é o reconhecimento como a gente reconhece o legado das pessoas entendeu hoje eu consigo receber esse reconhecimento eu aceito esse reconhecimento mas estendo para as outras pessoas que fizeram também sabe para os próximos anos é isso a gente consolidar um modelo econômico financeiro para que a feira não dependa só de patrocínios e doações cada vez mais a gente quer trazer os jovens para o processo que essa passagem de bastão a gente consiga fazer o nosso papel é de facilitação é de levar o conhecimento daquilo que a gente sabe fazer mas fazer mesmo outras pessoas precisam fazer e esse outro fazer tem que ser da juventude elas precisam pegar isso e tocar para frente sabe é o que eu desejo para o futuro para os próximos cinco anos é que a gente consiga ter capilaridade global e não só local acho que a maior recompensa de todo o trabalho dessa jornada é eu não ter sido escolhida por um trabalho eu escolher um trabalho eu viver de propósito eu acho lindo quando as pessoas falam de sentido e propósito mas assim cara tu viver de propósito porra meu desculpa assim eu acho que a minha maior riqueza é isso é saber que eu posso escolher o que eu quero fazer eu não fui escolhida eu escolho o que eu quero fazer eu sobrevivo não vou falar que eu não passo os meus perrengues mas eu acordo todos os dias sabendo que eu corro pelo meu entendeu que cada perrengue que eu passo eu sei que lá na frente eu vou conseguir vai pagar as minhas contas mas é com com o coração apaziguado com alegria de saber que eu posso viver daquilo que eu acredito eu posso viver de propósito e isso com 42 anos não falaria isso com 18 anos com 20 anos quero dizer que essas pessoas trabalharam muito para que tudo isso acontecesse agradeço essas pessoas agradeço vocês e que vocês possam celebrar com a gente os próximos 18 anos barulho para a Feira Preta ótimo boas contribuições a Manos Visíveis e a Feira Preta trazem para a gente sem dúvida um trabalho muito importante que elas desenvolvem professor você poderia por favor encaminhar uma pergunta para a Adriana e para a Paula enquanto a gente vai juntando as perguntas dos alunos por aqui por favor sim muitas muito obrigado muito obrigado para a Adriana por essa contribuição eu acho que eu acho que as suas intervenções evidenciam a potencialidade da cultura o poder da cultura e desenvolvimento e principalmente na aquisição da recuperação ou resgate da identidade para o desenvolvimento eu queria perguntar eu queria perguntar a vocês como vocês veem o futuro do seu trabalho em relação ao que nós estamos vivendo neste momento as mudanças que vocês esperam ver as desigualdades que vão surgir a partir da pandemia como é o futuro do trabalho de vocês porque é um trabalho muito importante porém como é que vocês veem isso para o futuro porque o desenvolvimento sustentável é muito importante sempre e nesse caso sempre é importante falar sobre o passado o presente mas principalmente o futuro porque estamos sempre falando para novas gerações Alfonso muito obrigada Adriana um abraço para a Adriana eu conheço o trabalho dela já há quatro anos eu admiro profundamente eu admiro profundamente o seu trabalho também nós a trouxemos para a Colômbia várias vezes para nos servir de inspiração então para mim é um grande prazer estar aqui também dividir esse espaço com você eu gostaria de responder levando em consideração a complexidade da situação que temos hoje primeiro como conseguir manter pelo menos que a gente não perca o que nós conquistamos até hoje porque no sistema educacional em que nós trabalhamos a desigualdade educacional por falta do trabalho virtual claro que afeta muita coisa e como não deixar que as organizações culturais desapareçam eu e o professor Alfonso estamos no Pacífico então como é que podemos fazer que essas lideranças hoje podem ver outros papéis porque eles não vão poder fazer a mesma coisa da mesma forma então primeiro é como conseguir fazer com que as coisas que nós conquistamos não acabem desaparecendo no meio tudo isso e como conseguir gerar elementos estratégias de sobrevivência no meio dessa emergência para não perder grande parte do trabalho que nós já fizemos em segundo lugar como nos centrar de forma mais precisa nas transformações que nem não tem para a gente acostumar porque nós temos falência no sistema de saúde porque nós já sabíamos que havia governos que não funcionavam e nós já sabíamos já de muitas outras coisas então isso não é novo mas simplesmente a realidade se torna mais crua e nós temos que pensar e concentrar nossas energias nas transformações mais sistéricas e mais estratégicas porque nós também sabemos que isso vai passar e quando isso passar nós queremos saber o que nós fizemos e vamos tentar fazer as tarefas de fundo de base muitas graças Paula muito obrigado Paula Adriana Adriana vocês me ouvem bem porque às vezes veio um pouco picadinho a voz você está conseguindo me ouvir bem? te ouço bem Adriana sim? sim, sim ah que bom nesse a gente enquanto Fera Preta tem observado muito esse momento do Covid como isso tem impactado a rede que a gente tem articulação falando de artistas de empreendedores e também as empresas uma das coisas que a gente vem refletindo para passar por esse processo de transformação é que antes a gente falava muito de letramento racial e hoje a gente precisa falar de um letramento digital assim a parte dos empreendedores e dos artistas não necessariamente que falaram pelo processo de digitalização e isso influencia muito no que na forma como a Feira Preta vem fazendo né quando eu digo dos empreendedores eu digo de uma forma ampla e estou incluindo os artistas nesse sentido a gente agora está especificamente com duas iniciativas uma na área de valorização da cultura para apoiar mulheres negras que tem produzido conteúdo e um que é um fundo de emergências para apoiar empreendedores e a gente vem aplicando pesquisa com esse público e assim muitos deles não tem uma internet que ela não é ela dificulta o acesso e é questão também de decodificar os códigos da internet então se boa parte do que a gente está falando agora está dentro de um contexto digital como que a gente vai fazer com essa parcela da população que tem um déficit de infraestrutura em relação à internet e tem um baixo conhecimento em relação a esses processos de digitalização e é essa aposta de feira o instituto instrumentaliza do ponto de vista nós não nascemos num contexto digital a feira operou durante muito tempo de uma forma analógica e a feira também precisa passar por esse processo de digitalização para poder apoiar esse público esse é um dos caminhos que é dominar entender decodificar esses códigos da internet e também conseguir mobilizar uma infraestrutura para poder estar dentro desse contexto o segundo é que cada vez mais a gente não fala só da perspectiva da valorização da cultura a feira está inserida dentro do ecossistema de negócios de impacto social que são os negócios que de uma certa forma eles precisam também gerar riqueza mas que o foco não é o álcool entre sócios mas para reinvestimento na sociedade impacto na sociedade e nesse sentido a feira se relaciona com muitas organizações e hoje ela faz parte de uma coalizão que chama É de Todos que é a junção de seis organizações negras em sua maioria espalhadas pelo Brasil e que tem feito um processo de apoiar o tema de empreendedorismo voltado para a questão de raça gênero e periferia territórios e aí assim como a Paula tem falado a gente tem feito cada vez mais ter desenvolvido uma visão sistêmica de que forma que a gente pode ter mais influência em relação aos processos desde produção de dados em relação a esse público e aí a gente tem parceria com a academia com a FGV até como é que a gente fala de uma narrativa que ela é potente não fala só da questão das vulnerabilidades ou de processos de escassez mas como a gente se apropria também dos veículos de comunicação e trata de uma narrativa de potência o outro tem a ver com políticas públicas quais são as ações e reflexões a partir dos dados que a gente colhe que é possível influir em políticas públicas não só do ponto de vista do poder público mas também como das iniciativas privadas pela área de investimento social privado a criação de mercado como que a gente pode criar novos mercados para empreendedores para artistas que mercado são esses quem são os consumidores então a feira migra por um processo que passa pelo contexto da digitalização da estrutura mas tem uma atuação em rede e uma visão que se fica com outras organizações que compartilham de um mesmo contexto de teoria da mudança é como se a gente tivesse um único um único objetivo de teoria da mudança e várias organizações juntas cada um com a sua especificidade pudesse fazer uma interferência nessa teoria muito obrigado Adriana agora Rafael se pode recordar algumas perguntas que haviam feito os alunos no chat está bem professor vou encaminhar algumas perguntas por aqui que chegaram nesse primeiro bloco de perguntas eu vou encaminhar uma pergunta direcionada as duas professoras e depois uma a cada uma tudo bem bom a primeira que segue para as duas é da Ariane Godinho de Brasília e ela pergunta o seguinte em um país de população majoritariamente negra com inúmeros casos de violência de gênero e que está entre os que mais letaliza a população LGBT+, como conscientizar população e dirigentes públicos sobre a importância dessas pautas de proteção a grupos vulneráveis e como valorizar ela completa por aqui como valorizar as lideranças culturais sobretudo as periféricas quando a juventude nas comunidades é ainda tratada como caso de polícia agora uma que vai para a Paula vem da Colégio Tedesco daqui de São Paulo ela pergunta o seguinte assim como a Colômbia o Brasil é um dos países com mais desigualdade de todos os tipos com enormes índices de propriedade e de exclusão temos também uma falta ou dificuldade de acesso a bens culturais e circulações entre os territórios como lidar com essa falta tão estrutural já para a Adriana uma última pergunta desse bloco seria a seguinte ela vem da Adriana Oliveira de Uberlândia como jornalista cultural percebo muitas iniciativas boas não vingarem nossa região quase sempre são iniciativas isoladas acredita que a união de coletivos seja uma saída para melhorar esse cenário? a gente vem passando por um processo de transformação em relação ao tema de diversidades e aí entra a questão de gênero raça orientação sexual e o que eu percebo que essa mudança que vem acontecendo em relação a gente falar sobre isso isso está na pauta vem através da questão primeiro do mercado cada vez mais o consumo relacionado às causas quando isso aconteceu as empresas começaram a perceber que precisavam fazer um processo de inclusão de pessoas dentro do ambiente do mercado de trabalho então a gente não falava só mais quem são as pessoas que conhecem as pessoas para estar dentro da minha empresa e ajudar a desenvolver e aí a gente vai para um outro a gente sai da questão do consumo fala da questão do mercado de trabalho e aí vai para um outro contexto que é a área de investimento social privado ou seja que são as empresas que tem ou o próprio governo tem criado ações para fazer isso de inclusão desses públicos quando isso acontece muitos projetos em territórios e causas eles começam a receber visibilidade receberem recursos e começam a despontar votos saírem lideranças representando esses grupos cada vez mais à medida que essas pessoas passam a ter visibilidade onde mais também acontece o processo de intolerância intolerância em todos os sentidos mais discriminação acontecendo então você vê muito mais pessoas muito mais processos de discriminação na internet muitas questões complexas em relação a essa questão da diversidade desses grupos em relação à ascensão desses grupos hoje com o contexto do Covid a gente não tem falado mais disso a gente tem tipo colocado outras pautas o que eu percebo é que se essas pessoas conseguem ter conseguem ter lugar de voz elas conseguirem serem proponentes dessas causas a gente consegue emplacar mais os temas por exemplo dentro das ações que a gente vem fazendo só é possível emplacar alguns temas dentro da área de investimento quando a gente tem essas pessoas dentro das empresas para poder falar assim isso é importante a gente tem que fazer algum tipo de investimento ou a gente precisa ter essas pessoas dentro de veículos de comunicação para falar isso é importante a gente fazer esse movimento ou seja para que de fato a gente não siga a ação é preciso que essas pessoas estejam que elas estejam em lugares de processos de decisão você não fica muito difícil emplacar por mais que tenham várias ações e que colocam essas pessoas como público beneficiário a gente não consegue ultrapassar não consegue transcender para uma outra camada que é uma camada que é de influência de tomada de decisão e que essa influência vai para muito mais eu não sei se eu consegui responder porque tem um delay aqui para mim o único caminho que eu vejo é essa pauta ela não sumir ela continuar sendo uma pauta importante e a partir daí colocar essas pessoas em lugares de decisão de tomadas de decisão e as empresas e o poder público precisam destinar recursos investimentos específicos para projetos que tragam educação de empreendedorismo de cultura em que essas pessoas são protagonistas são proponentes né e eu creio e eu creio aí Adriana que que sou totalmente de acordo com o que eu estou totalmente de acordo com o que você falou porque Nelsor Mandela dizia porque Nelsor Mandela dizia que muitas mudanças se dão por persuasão mas a maioria é pelo exercício do poder não é verdade então não é somente de fora que você pode parar mas também é a parte de dentro e nós temos que ter líderes com a gente agenda líderes com consciência porque você ser negro implica que você vai não implica necessariamente que você vai entender a diversidade então como é que nós vamos buscar esses líderes com consciência que gerem transformações nos sistemas críticos e é claro que se você você tem um sistema econômico que é muito mais amplo que o governo mas ao mesmo tempo nós temos a mídia e essa é uma pergunta que eu me faço muito quando eu vou a eventos no Brasil porque os presidentes os diretores de ONGs como vocês dizem no Brasil é ONG não ONG eu não vejo líderes negros ou pardos eu não vejo e os diretores de fundação no Brasil ou das grandes pelo menos elas podem estar em uma reunião e eu como estrangeira sou uma das poucas ou se não a única então não é questão de falar de diversidade mas sim colocar em questão a diversidade e fazer com que uma pessoa negra ou indígena ou uma mulher etc. seja normal a ocupar lugar na sociedade e isso não é somente para dizer que você precisa de um espaço mas quais são esses espaços ou esses lugares para que você possa ter mais protagonismo nesse Brasil diverso nessa Colômbia diversa que não pode continuar sendo agenciada a partir de fora não pode ser pensada de fora e ela não pode continuar somente como uma peça decorativa e não ter uma parte substanciosa da sociedade participando disso por isso a tarefa é grande para ter um olhar estratégico para ver como as elites atuam eu estive no poro econômico mundial mas eu acho que o principal não é somente isso é ver como as elites atuam e como encontrar elites mais diversas porque quando você vai a reuniões onde estão as pessoas com mais recursos etc, etc esse Brasil diverso não aparece o que aparece é o convidado de um grupo de samba etc mas não é realmente com o papel de dar a sua opinião e assim por diante é uma coisa muito mais externa então eu acho que a grande tarefa que neste momento a gente verifica e me gostaria de compartilhar e aí vai a minha resposta à segunda pergunta por exemplo na Colômbia neste momento as comunidades que tem as situações mais difíceis estão na Amazônia e na região da Costa do Pacífico passa um problema de saúde onde há maior índice de imortalidade que são nessas duas regiões e quem é que fala por eles no Pacífico nós fizemos uma ação agora quem é que fala por aqueles da Amazônia então nós continuamos somente com nós temos somente um enfoque melhor quando nós estamos em ápias de eleições e eu acho que isso também acontece com o setor cultural é claro que não é somente com as comunidades étnicas que acontece isso isso também acontece muito na gestão cultural na Colômbia nós estávamos trabalhando e eu fiz uma mestrada em gestão cultural e eu entendi como mobilizar o setor cultural e você poderia dizer atos mais visíveis mais poderosos que nós todos dependemos etc mas o mais visível é o mais invisível e sendo o mais visível é o mais invisível e aqui também nós temos que ver como exercer o poder e como mobilizar as agendas e como não somente ter catarses mas também ter estratégias orçamentos apoios e também ter pontos claros um último exemplo nessa conversa com o setor cultural me falavam quais são as prioridades as pessoas e as pessoas me diziam Paula nós temos um plano a política e eu falava qual que é o plano qual que é a política do momento de emergência ou no momento de emergência ou no momento de emergência todo mundo já tem que discutir os recursos então nós temos que ver um pragmatismo no exercício da gestão cultural principalmente nessas conjunturas para saber como o sistema de poder opera e quais são os produtos das reivindicações não somente simbólicas mas também aquelas que possam ser sustentáveis e a mesma coisa também se aplica nos aspectos das comunidades étnicas tá bem Paula agora só para a gente retomar aqui as outras duas perguntas que foram encaminhadas um instantinho Adriana tinha sido encaminhada uma pergunta sobre iniciativas locais Adriana Oliveira de Oberlândia enviou a seguinte pergunta como jornalista cultural percebo muitas iniciativas boas não vingarem em nossa região quase sempre iniciativas isoladas acredita que a união de coletivos seja uma saída para melhorar esse cenário sim com certeza primeiro acho que tentar descobrir um pouco a vocação local fazer o mapeamento para entender o que se tem na região e qual é a vocação local dessa região e criando essas estratégias em rede assim eu não eu não consigo ver o caminho que ele é que ele é solitário não tem como ser de um assim um ou duas iniciativas você precisa criar um corpo e precisa ter mais pessoas fazendo diferentes iniciativas em diferentes línguas e isso acontece quando você estabelece rede e faz parceria em grupos assim acho que é um é um é um bom caminho reconhecer a vocação local fazer o mapeamento e a partir daí ir criando estratégia dentro de linguagens por exemplo área de música área de gastronomia área de artesanato área de turismo quais são os clusters quais são os coletivos os grupos que tratam especificamente daquele tema e a partir daí e criando e desenvolvendo ações quando você consegue ter uma ideia mais macro de quantas pessoas atuam até terminar a linguagem é possível desenvolver estratégia até com a possibilidade de influenciar em política pública com setores específicos então é possível fazer uma interferência na área do setor de turismo na área de educação arte educação e tantas outras linguagens mas para isso o início de tudo é vocação local entender quais são as especificidades o que é a identidade desse todo e mapeando quais são as iniciativas que querem atuar desenvolver e valorizar essa identidade local ok tá certo agora eu vou encaminhar uma aqui para a Paula que diz respeito a humanos visíveis e da atuação dela também como secretário de cultura Paula uma pergunta aqui para vocês seria se você ocuparia outro cargo político e quais os prós e contras você destacaria dessa sua experiência no Ministério da Cultura outra pergunta e a respeito da manos visíveis seria para você mencionar alguns resultados do trabalho essa vem da Carolina Dantas de Camasari ela pede para você mencionar alguns resultados da manos visíveis no que diz respeito a empoderamento e formação de lideranças claro então primeiro de verdade de momento eu não previ não prevejo isso já me ofereceram ser candidata vice-presidente na Colômbia eu já sou presidente de diferentes coisas ocupei já diversos ministérios mas na verdade eu sinto que o meu lugar nesse momento é esse processo que eu estou consolidando e a reflexão é que quando eu ocupo o cargo de ministro vendo também os meus amigos que ocuparam cargos de ministros nesse momento porque também estava o Gilberto Gil naquele momento também Suzana do Peru embora seja muito importante o fato simbólico da nomeação nessa posição de poder é chave ter uma massa crítica um grupo de líderes que estejam a partir da tecnocracia do governo que estejam no executivo e em diferentes espaços a minha avaliação quando eu terminei a minha experiência em que eu ajudei a criar essa massa crítica de forma solitária o meu acesso ia ser individual e não eficaz para transformar os sistemas de exclusão então nos prós e contras do exercício uma grande tarefa nos prós é que você pode fazer coisas em escala o que eu fazia como ministra em manos possíveis eu posso terminar a minha vida décadas ficar lá décadas e não faria as grandes transformações que eu faria como que eu fazia como ministra então em termos de escala eram ações mais sistêmicas maiores influenciadoras então é importante considerar em diferentes etapas da vida estar em diferentes locais porque cada um deles absorve gera também transformações então nos prós eu poderia dizer que sim as coisas podem ser feitas em escala você pode enfatizar você pode validar muitas coisas digamos em contra mas nos pontos contrários você tem que aprender você tem que saber a navegar na política a política é complexa é um jogo e você tem que saber navegar navegar nesse jogo claro obviamente sempre com ética mas você tem que saber navegar então muitas vezes não é tão fácil navegar e em países como os nossos também fazer política expor a sua própria vida e você também tem que estar disposto a expor a sua própria vida então é uma responsabilidade maior principalmente quando você quer fazer mudanças e com relação aos resultados de manos visíveis eu acho que há vários primeiro eu cito as pessoas das comunidades na base hoje depois de sete ou oito anos de processo nós temos uma pessoa que é ministra nós temos mais de dez prefeitos nós temos pessoas nos conselhos nós temos as pessoas conquistaram posições e pelo menos nos resta o consolo de que estão melhores preparadas para essas posições o que elas estão fazendo com esse poder é o que nos deixa nervosos agora porque agora que essas pessoas têm esse poder podem ir lapidando isso o fato de você ter poder isso garante resultados então essa é uma pergunta complexa que nós temos nesse momento muitas pessoas são assessores de ministros hoje ministros prefeitos na mídia etc etc onde você pensar que é possível nós conseguimos penetrar o instituto mas o que esses líderes que têm poder agora estão fazendo é parte do que nós estamos começando a avaliar porque até agora nós ficamos olhando mas eu acho que é muito positivo fazer a escola do que significa estar do outro lado porque nós tínhamos líderes que viam somente o seu papel como liderança social de protesto de tudo mais e dizer bom agora eu estou num ministério e agora eu tenho poder e o que eu faço agora então é entender os sistemas e entender não somente de fora mas também de dentro para nós isso é chave e eu acho que foi uma grande conquista outra grande conquista também é mudar a forma de pensar de sentir de narrar as complexidades a partir da região onde nós trabalhamos então um líder de manos visíveis narra as complexidades mas a partir da equidade e proatividade e eu acho que também é chave mudar as narrativas para mudar a realidade não só mudar as narrativas mas também mudar as realidades mas também quando você tem líderes que com clareza possam estabelecer o seu lugar os seus lugares de sentido isso é isso então a última coisa que eu diria são os resultados eu vou falar três ou quatro em um minuto mas o terceiro resultado eu acho que também foi envolver entre aspas as elites tradicionais colombianas ou seja das elites donos de empresas ex-ministros diretores das mídias ou seja os diretores dos principais meios de comunicação jornais na Colômbia são tutores da rede manos visíveis e estiveram conosco no território entenderam a agenda e abriram territórios então não é somente trabalhar lá mas também abriram um espaço a partir de onde são tomadas as decisões e foi assim e foi assim com as universidades da elite na Colômbia onde são formadas as elites nacionais e regionais foi assim foi o que aconteceu professor gostaria de fazer alguma pergunta eu acho que é interessante o debate e que se fale de poder de poder como se a relação entre o poder e o desenvolvimento e o poder da cultura no desenvolvimento eu acho que é uma formulação muito acertada porque as relações de poder são as relações de influência para mudar as coisas e não as coisas não vão mudar simplesmente pela via da criatividade que também é importante mas também vão ser mudadas pela capacidade que se tenha de influenciar no sistema como vocês disseram há três elementos importantes que devem ser considerados nesse desenvolvimento primeiro como o Marque Assens disse o desenvolvimento é gerar capacidades para que os indivíduos coletivos e sociedades tenham autonomia para decidir as suas decisões do futuro capacidades e as capacidades estão muito relacionadas com o que a Paula disse agora que são o conhecimento não somente é chegar ao poder a um lugar de decisão mas sim ter capacidade de conhecimento a primeira versão e eu acho que isso é muito importante ou seja às vezes dizem vamos colocar uma pessoa jovem uma mulher uma pessoa de pele negra mas isso não quer dizer que ela tenha poder o poder é adquirido com capacidade o que seria dito com autoridade com autoridade intelectual capacidade etc que a Paula demonstrou no seu ministério quando ela estava lá essa é uma questão a segunda questão que eu acho importante que também foi dito aqui pela Adriana e pela Paula eu vou mudar um pouco o assunto o conhecimento do sistema a capacidade de entrar no sistema ou estar fora e dentro do sistema mas para mudá-lo reformá-lo ou modificá-lo mas deve ser mudado o sistema se nós não mudarmos o sistema jurídico ou se não nós mudamos o sistema jurídico ou de segurança nacional o conceito de segurança nacional ou mudamos o conceito do desenvolvimento econômico porque é o conhecimento do sistema e um terceiro elemento que eu acho que contribui muito para a cultura para avançar para criar desenvolvimento para modificar as coisas nós temos que ter capacidades conhecer o sistema saber trabalhar com ele para reformá-lo e ter a capacidade de experimentar novas fórmulas inovar seria a inovação de iniciativas ou seja de procurar novas soluções para ver os problemas que nunca se repetem ou seja as soluções as mesmas soluções não devem ser repetidas por exemplo o sistema educacional não na Colômbia no Brasil mas sim em toda a Europa em nível geral os melhores sistemas educacionais da Europa se percebeu que eles fracassaram eles fracassaram porque enquanto a saúde se tornou um serviço público para os cidadãos todos se conhecem mas também a segurança os fornecedores de alimentos todos se tornaram serviços públicos e o sistema educacional ficou fechado e como suprimido e suprimido aniquilado dizendo que as crianças aprendam através das telas quando muitas crianças não tem nem telas nas suas casas e muitos não tem nem conexão então procurar portanto soluções novas para os problemas alguns problemas já estão muito bem definidos para nós a questão é pensar e as soluções que foram aplicadas durante anos e anos fracassaram então devem ser procuradas novas soluções desenvolvimento e pensar no futuro é pensar em soluções e respostas para problemas tradicionais onde as respostas antiguas não funcionaram não funcionaram para avançar e o poder também é saber definir problemas mas também verificar respostas mais inovadoras e eu acho que é interessante ver essa dimensão do poder no desenvolvimento eu acho que é interessante sempre verificar isso e eu quisera e Alfonso se eu puder complementar e eu quisera agregar que además a vezes uma só está mirando ao governo todos estamos com os todos nós ficamos assim só falando no governo mas por exemplo neste momento as entidades multilaterais como o Banco Mundial o Banco Interamericano de Desenvolvimento a Cooperação Andina de Fomento também constituem um poder econômico as multilaterais também neste momento constituem um fluxo de financiamento e também dão muita ênfase e às vezes a gente não olha esses outros poderes a nossa visão é muito tradicional e às vezes esses poderes que estão por trás desse grande poder é onde também nós podemos ter alguma influência ou também os governos locais porque normalmente a gente sempre fala dos governos nacionais mas no Brasil e na Colômbia também nós vimos também durante a gestão da pandemia e prefeitos quase estão no mesmo nível de outras autoridades como o próprio presidente em questões econômicas também então nós temos que também dimensionar tudo isso sem dúvida professor acho uma reflexão muito importante essa que vocês trouxeram eu acho que por conta do tempo eu vou encaminhar uma última pergunta aqui para a Adriana e uma última para a Paula e aí a gente encerra por aqui tudo bem? são muitas perguntas que estão chegando mas infelizmente o nosso nosso horário já está por perto de dar então vou encaminhar para a Adriana é uma pergunta do Adson Pinheiro de Fortaleza ele pergunta o seguinte já chegou a mensurar o impacto econômico social e econômico da Feira Preta para além do reconhecimento e das questões simbólicas que metodologia usou para isso e por fim como a cultura pode ser quantificada para que os gestores vejam as capilaridades desse lindo trabalho e para a Paula uma última pergunta a Larissa Batista daqui de São Paulo ela menciona uma lei que foi aprovada hoje aqui no Brasil que é a lei de emergência cultural ela diz o seguinte hoje a lei de emergência cultural que foi aprovada no Brasil trata de uma renda emergencial para profissionais da cultura na Colômbia também tem acontecido algo nesse sentido e como o estado tem se organizado em relação a isso Adriana Adriana nosso áudio está chegando um pouquinho picotado para a Adriana eu estava com o microfone desligado a Feira Preta ela completa o ano que vem em 20 anos e durante esses últimos 20 anos a gente foi descobrindo formas para poder fazer a Feira Preta tanto que quando começou não sabia direito o que era como desenvolver o que ela é hoje passado se essas duas das afeiras virou uma plataforma que passa pelos quatro pilares da economia criativa que é criação distribuição e consumo então tudo que a gente faz está relacionado com esse olhar em apoiar o processo criativo de um empreendedor ou de um artista para as cadeias de produção qual é a forma de produção quem está envolvido nessa produção com certo olhar de sustentabilidade depois olhar para o processo de escoamento da distribuição quando a gente fala de venda das estratégias de comunicação até a relação com o consumidor final esses quatro pilares a gente foi desenvolvendo uma compreensão do quanto é importante a questão racial e a partir daí a gente fazer uma incidência na área de investimento social das empresas em 2018 a feira estabelece uma parceria com o conselho britânico e a gente constrói uma metodologia que chama Afrolab que leva em consideração os saberes ancestrais a população negra no Brasil ela empreende há muito tempo nos 13 décadas desde que deu o processo a população negra enxergou o empreendedorismo como uma forma que começa pela sobrevivência e cada vez mais a gente tem transcendido para além da sobrevivência ou para além da resistência nesse processo do Afrolab a gente descobriu muitas coisas desde trazer contextos em relação às tecnologias ancestrais o olhar de como sistematizar pelo menos os conhecimentos e olhar da forma como a população negra vem empreendendo há tantos anos e a partir daí criar um método e um processo passivo de ser replicado nos últimos três anos a feira tem rodo os vários estados no Brasil com essa metodologia suportando os empreendedores e artistas até depois voltar para a feira preta como expositores ou como conteúdo da programação cultural então de fato a gente criou um método para poder fazer uma interferência nos processos de criação desde o artista até o empreendedor ou até a forma como as empresas vêm atuando com o tema de idade Obrigado Bom e sim e em o tema da lei de emergência cultural eu estou seguindo a lei de emergência cultural não somente há inovações eu não conhecia essa lei de emergência cultural na Colômbia hoje não existe uma lei como essa então nós temos que ver um pouquinho o que aconteceu no Brasil e ver se isso aplicaria a nós a percepção que eu tenho é muito mais do que isso é que basicamente não há recursos adicionais para o setor cultural a verdade é que tem sido muito difícil estabelecer um diálogo e também tem sido muito difícil tratar da agenda com o governo porque na maioria dos setores houve fundos adicionais porque eles precisam de subsídios para que as pessoas possam operar para a questão cultural nós recebemos o que já estava designado e isso foi apresentado como se fosse a resposta mas na verdade não temos recursos adicionais e mesmo nós temos o agravante ou alguns recursos que estavam previstos para festivais e para celebrações foram retirados para poder passar para outros setores então ainda nós ainda estamos no despertar de tudo isso e além dessa crise isso mostra os pontos fracos estruturais isso é o mais crítico aqui muitas coisas que você não constrói antes e construir agora vai custar o dobro ou até mais então nós não temos porque nós não temos agenda nem agremiações e porque não temos um pensamento diferente também diferentes formas de atuação então agora sim é que nós estamos tentando estruturar tudo isso mas no meio de uma crise como essa sofre muito porque se antes você quiser fazer esses três meses o governo não vai ter recursos e nós não temos todo esse tempo tudo isso é muito estratégico mas tem sido muito difícil então nós vamos aprender e eu peço ao Rafael compartilhar a Liliana também já compartilhou compartilhou algumas coisas para referente à América Latina e Rafael por favor compartilhe conosco tudo o que vocês estão fazendo o que funciona porque esse é um momento em que nós precisamos de inspiração e precisamos aprender são novas soluções aos mesmos problemas nós já conhecemos esses problemas mas agora é que nós vemos assim tão escancarados e eu acho também que no setor cultural o que é mais difícil é entender que nós estamos numa realidade que pode durar um ano e reativar tudo isso vai demorar mais ainda e uma semana a economia já entrou em colapso e já não há recursos para nada então continuar discutindo isso entre nós mesmos e sem gerar isso que vocês já geraram hoje é algo muito potente e poderoso nós vamos aprender eu não tenho visto na verdade é não o que eu ia até complementar que além agora desse avanço que teve do ponto de vista da política pública tem a questão também dos fundos setoriais que a Paula até falou a sociedade civil se articulando para poder apoiar a cadeia de produção a cadeia de produção que não é só artistas mas pensando desde a camareira do técnico de som de toda a cadeia de produção que envolve as áreas da economia criativa cada vez mais eu vejo que a sociedade civil ela consegue se articular de uma maneira muito rápida e também tem um poder de aula em relação a isso porque é uma iniciativa que acontece em São Paulo ela pode ser replicada em outros estados e é o que tem acontecido cada vez mais as organizações tem atuado em rede para poder desenvolver esses esportes de apoio emergencial e por fim que eu acho que a gente precisa olhar para pós-Covid e uma coisa que já está acontecendo agora é esse novo mercado de sim de como que essa questão de tudo estar conectado na internet muda também as dinâmicas em relação à forma como a gente faz produção cultural como a gente olha para a gestão cultural há muito potencial também de mercado nesse segmento e como que a gestão cultural a produção cultural os artistas eles podem de alguma forma também acessar por essa nova forma de fazer produção né então quando você vê a Amazon Netflix e tantas outras plataformas de streaming o que que a partir disso tem gerado para gerar conteúdo você precisa de uma mão de obra você precisa de uma cadeia de produção qualificada e aí novos mercados vão surgindo então é importante a gente falar desse contexto de digital nesse momento assim de repente a gente acelerou o processo que teria 20 anos a gente acelerou em 3 meses assim tudo teve que ser acelerado e muitas pessoas foram ficadas para trás grande parte da base foi ficado para trás mas do ponto de vista do letramento digital e do ponto de vista da tecnologia em si no Brasil a nossa internet não é das melhores então a gente olhar um pouco também de contexto porque esse cenário influencia o que a gente vai tratar da questão dos processos de gestão cultural sem dúvida sem dúvida Adriana professor eu acho que é importante refletir sobre o que a Paula e a Adriana falaram o desenvolvimento é local o desenvolvimento é local e o desenvolvimento acontece na proximidade em todos os países as administrações locais são aquelas que mais investem por habitante em cultura e por isso é importante ter essa visão do local e quando o local funciona o sistema cultural também funciona mas há alguns perigos no local ele também tem os seus entradas o localismo o clientelismo o isolamento quer dizer o local precisa ter as janelas abertas precisa ver os horizontes então hoje em dia vejam eu não sei quantas pessoas estão conectadas mas nós estamos cada um em nossa localidade cada um está na sua localidade e nós estamos compartilhando um discurso um debate uma discussão quer dizer o local está aberto ao nacional e aberto ao global porém o desenvolvimento nasce e se expressa no nível local mas não no local clássico isolado mas sim local conectado e agora nós temos também a figura do conectado pela internet como a Adriana falava mas não é somente pela internet conectado quer dizer conectado com o mundo porque hoje em dia a cultura local está presente no mundo e isso é importante ter em conta eu acho que é um elemento fundamental para entender cultura e desenvolvimento muito obrigado a todos e terminamos essa terceira sessão do curso Paula, Adriana, Rafael e toda a equipe que há por trás e que permite que tudo isso seja possível muito obrigado porque como eu disse no primeiro dia isso nos permite continuar vivos porque esse curso seria suprimido vamos dizer assim mas nós lutamos para mantê-lo vivo e chegamos até muito mais pessoas do que teria sido possível se nós tivéssemos feito o evento no edifício do Itaú em São Paulo muito obrigado e até a próxima terça-feira quando nós teremos a quarta sessão desse curso tá bom? tchau, tchau para todo mundo muito obrigada tchau tchau, obrigada tchau, tchau tchau, tchau